Eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês desde que a gente conversou sobre a pausa do anticoncepcional que, ó, senta aí que lá vem muitas e muitas e muitas novidades. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o terceiro episódio da série Parei Meu Anticoncepcional. No primeiro eu conto por que eu parei, qual o anticoncepcional que eu tomava, quais coisas eu tava sentindo, enfim, eu acho que quando eu fiz esse primeiro vídeo já tinha três meses que eu tinha parado, então você pode assistir, tem card aqui. No final eu também vou colocar o vídeo. O segundo episódio foi quando eu coloquei o Dio, né, o vlog do Dio. Quando eu coloquei, como eu coloquei, qual que eu coloquei, expliquei tudo pra vocês também. Vou deixar no final do vídeo pra vocês assistirem. E hoje é o terceiro episódio da saga, né, que só uma saga, viu, mulher? Parei meu anticoncepcional já tem oito meses, mais ou menos, aproximadamente, que eu parei. Então eu vim contar tudo pra vocês das coisas que vêm acontecendo dentro e fora do meu corpo. Esse vídeo não é um vídeo de review do Dio, tá? O do Dio eu vou fazer em abril, que aí tem três meses, são três meses pós-Dio. Então esse é um vídeo pós-pausa, oito meses de pausa do anticoncepcional. Se inscreve pro Favro, se inscreve por favor pra me ajudar. Aqui no meu canal eu falo sobre relacionamento e comportamento, mas no modo geral eu mostro a minha vida. Então por isso que entra o Dio. Mês que vem vão entrar muitas viagens especiais. E lá no meu Instagram eu sempre conto também o que eu tô sentindo, mostro a minha pele, né? Quem me acompanha aí já viu, acho que eu não sei se eu tô focada, tô meio que sem visão, porque tem uma claridade aqui na minha cara. Falo coisas legais, enfim, o que eu tava falando? Ah tá, no Instagram você pode deixar perguntas que eu te respondo lá, tá bom? E é isso, vamos começar. Como é que estamos, o que aconteceu nesse período todo, meu Deus. É muita coisa, mas é muita coisa pra contar. Bom, desde a última vez que conversamos, né? Quando conversamos eu estava com pele oleosa, acne, cabelo super oleoso. Então alguns meses se passaram e muitas coisas pioraram. Sim, vamos começar pelo começo, né? Logo que eu gravei pra vocês o vídeo que eu tinha parado, eu coloquei o Dio em seguida. E também em seguida eu descobri que eu estava com um cisto no ovário, que o meu anticoncepcional... Isso é minha cachorra, tá? Minhando, ela é cachorra, mas ela é minha. Logo em seguida eu descobri que eu estava com um cisto no ovário, cara, meu Deus do céu. Na verdade eu não descobri que eu estava com um cisto no ovário, eu descobri que eu estava com um cisto mascarado pelo anticoncepcional, que eu não via porque ele era mascarado pelo anticoncepcional e esse cisto estava rompido dentro de mim. E foi um sufoco, porque tudo começou com uma dor absurda, eu achei que tivesse relação com o Dio, né? Eu tinha acabado de colocar o Dio. E uma dor absurda, uma dor absurda, uma dor muito grande, dor assim, que eu senti quando eu tive a pendicite pra vocês terem ideia do tamanho da dor. E aí fiz uma endovaginal, até achei que meu cisto, meu Dio estava fora do lugar e não, era um cisto roto. Eu não sei o que significa roto, enfim, era um cisto que estava rompido e aí tinha líquido em volta do meu ovário inteiro por isso que eu senti uma cólica absurda. Ok, fui no meu ginecologista, entramos com medicação, analgesia. Não tinha muito o que fazer porque o corpo mesmo reabsorve e foi o que aconteceu mais ou menos 20 dias depois. Eu já tinha parado de sentir as dores e semana que vem eu faço o exame, a última endovaginal, pra ver se de fato não tem mais líquido nenhum, né? Eu acredito que não, porque eu não tô sentindo mais nada. Quando eu tinha, eu morria real oficial. Então essa foi a primeira coisa que aconteceu de diferente logo depois que eu gravei aquele vídeo. A minha pele, gente, eu disse que eu estava com espinhas naquele vídeo, no último, né? Que minha cara tinha pipocado. Eu não tinha noção do que eu estava falando, porque agora sim a minha cara está pipocada. Cada vez mais eu tenho mais e mais espinhas. Eu tô com uma maquiagem poderosa. Então, depressão de que minha pele é incrível, mas não. Minha pele tá horrível, minha autoestima tá super balançada por conta das espinhas. Fui na dermatologista e ela disse que eu não tenho saída, vou ter que tomar rocutan, mas eu não quero fazer isso. Então eu vou esperar mais um pouco pra ver se, enfim, se o universo coopera comigo. Porque eu já passei tudo que vocês podem imaginar. Ácido, coisas naturais, minâncora, café, própolis. E quando eu tô pra menstruar, ela pipoca mais que o normal, mas permanece pipocada durante os outros dias. Ok? Então, isso tá péssimo. Meu cabelo segue oleoso. Eu achei que a oleosidade, tanto do rosto quanto do cabelo, diminuiu um pouco. Mas continua oleoso. Tipo, não dá pra ficar dois dias sem lavar. Se eu encher a cabeça de shampoo seco, aí eu consigo ficar mais um diazinho sem lavar o cabelo. Se não, esquece. Vai ficar oleoso. E o rosto tá menos. O rosto, antes eu passava a maquiagem de manhã. Quando chegava, tipo, duas horas depois que eu passava a maquiagem, eu já tava com aquele rosto oleoso. Tava péssimo. Agora ele já tá bem melhor. Mas é porque também eu tô passando ácido. Eu tô sentindo que o ácido dá uma boa ressecada. O que mais? Meu cabelo, ele caiu tudo, tudo. Eu não sei como que eu tenho cabelo na cabeça, sério. Ele caiu muito, mas muito mesmo. Eu tava entrando no desespero. E aí depois ele parou de cair, voltou ao normal. Não sei se foi porque eu comecei a tomar colágeno, tá? Tanto que até as minhas unhas melhoraram. Mas aí agora ele tá num processo muito louco, que são... Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha isso. Agora eu tenho, tipo, uma franja de cabelos novos. Todo mundo tem cabelo novo, mas quando ele cai muito, ele fica surreal. Desculpa. E aí, tá vendo? Eu tô assim, e isso me dá agonia. É muito feio, velho. Tipo, agora eu fiz chapinha nesses cabelinhos. Porque parece, sabe o quê? Olha isso. Parece que eu tô fazendo transição capilar. E minha raiz tá crescendo. Mas não, eu nunca fiz progressiva na minha vida. Meu cabelo é liso. Só que esse cabelinho novo, ele nasce... Como ele é novinho, ele fica todo ondulado. Então fica bem esquisito. Tá me incomodando muito, muito, muito. Mas ele já parou de cair. Então, ótimo. Já tô no lucro. Em relação à cólica, fluxo menstrual, menstruação regularizada ou não, eu não tenho como falar. Porque isso tá totalmente impactado pelo Dio. Então, no vídeo do Dio, eu vou falar especificamente dessas coisas. Ok? Acho que o anticoncepcional, ele perdeu a vez, né? A pausa não tem mais nada a ver. O Dio influencia em tudo nesse sentido. Porque agora, né? Como eu disse, eu estou com o Dio. Vamos falar da maior dúvida de todas, né? Que é a questão principal que eu acho que todas as mulheres têm vontade de parar o anticoncepcional. Que é a libido. Eu falei que a minha libido já tinha merolhado. Hoje tá difícil o negócio. Eu falei pra vocês que eu já tinha sentido uma melhora na libido, mas que eu tinha feito exames, todos os exames de hormônios. E a minha libido tinha dado baixa. Daí eu entrei com a reposição de testosterona bioidêntica. É um... Ah, eu poderia pegar pra vocês. É tipo um gelzinho que você passa atrás da perna todo dia antes de dormir. Ele tem que ser manipulado com receita. E aí, fiz essa reposição. E cara, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que me faz nunca mais, só se for por questão, sei lá, necessária mesmo, né? De doença. Se tem uma coisa que me faz não querer voltar nunca mais a tomar anticoncepcional, é a libido. Porque, de fato, é a única coisa que é muito positiva. Porque o resto é muito ruim. Tipo, a cara... A pele é horrível. O cabelo horrível. É muito ruim. Mas a libido compensa todos esses problemas. Sim, a libido melhorou. Minha vida é incrível. O mundo é colorido. Meu humor, sabe? Eu consigo me ler. Eu consigo me ler. Com o anticoncepcional, eu era apática. Tá? Minha vida acontecia. Mas eu era apática. Sem o anticoncepcional, mesmo que você tenha as bads, às vezes você entende que aquilo é uma bad que vai passar. A felicidade existe. O mundo é colorido. O tesão, ele é muito maior do que a mulher imagina. Eu não tinha noção disso porque eu comecei a tomar muito nova, né? Eu não sei qual é a experiência de vocês. Enfim. A libido é sensacional. No processo, logo que eu parei, os três, quatro primeiros meses, eu tinha tontura, tinha fraqueza às vezes. Principalmente quando eu tava ovulando. Isso acabou. Eu não tenho mais. Minha vida tá 100% estável, né? Claro, com algumas coisas que mudam por conta do odio. Mas a questão da pausa em si, de dentro pra fora, assim, eu não sinto nada. Tipo, ai, parece que a impressão cai. Não sei o quê. Nada disso. Minha vida tá seguindo normal. Só a parte externa mesmo que tá zoada. Após oito meses, o que eu tenho pra dizer é... Cara, não é fácil. Nem um pouco fácil, tá? Na verdade, é muito difícil porque é uma experiência muito complicada. Você precisa ter paciência porque mexe com autoestima, mexe muito. Não é fácil eu ficar sem maquiagem, me sentir horrorosa. Ainda mais eu, que quem me acompanha aí no Insta sabe que sempre botei a cara tapa nos stories. Ainda coloco, mas agora me faz mal. Me sinto feia. Enfim, uma série de sensações. Mas eu acho que tudo isso só está acontecendo porque um dia eu comecei a tomar anticoncepcional, tá? Então o erro foi meu, né? Obviamente que sem intenção nenhuma, zero informação, zero apoio, zero tudo. Mas eu preciso correr atrás desse prejuízo. Então, se você nunca tomou anticoncepcional na sua vida, não tome. E se você toma e quer parar, pare. Mas tenha paciência porque não é fácil. O processo é bem complicado, é chato. O corpo muda o tempo inteiro. Até a questão do Dio, né? Teremos um próximo vídeo mês que vem sobre isso. Semana que vem já dá pra fazer porque os exames saem. O próprio Dio as pessoas dizem, ah, é muito tranquilo. Vai que é tranquilo. Também não é. Enfim, assunto pro próximo vídeo. Mas por enquanto é isso. Eu tô em paz, tô tranquila. Tirando as espinhas, minha vida é perfeita. Porque o cabelo eu lavo e fica tudo bem. A cara que não tem jeito mesmo, né? E daqui a um tempo a gente se fala de novo. Eu vou viajar, vou ficar dois meses fora do Brasil. Eu quero até ver se minha pele vai melhorar lá, né? Porque é mais fresco aqui no Brasil. Tá um calor do cão. Agora a vitória tá até razoável. Bom, pra você acompanhar toda essa saga em tempo real é só me seguir no Instagram, que é arroba Letícia Secato. E nos vemos no quarto episódio do Parei Meu Anticoncepcional. na semana que vem ou daqui duas semanas no máximo, tá bom? Um beijo. Tchau. Ah, tem os vídeos aparecendo aqui. Os vídeos que eu falei, tanto o primeiro quanto o do Dio aparecendo aqui. Se você já viu, vai lá e assiste outro, tá? Porque o conteúdo é muito legal. Tchau. Tchau. Tchau.